Ladrões de carro que usavam uma submetralhadora de mentira foram presos depois de assaltar um motorista no Rebouças. Eles roubaram um carro com um tablet dentro, foram localizados pelo GPS e cercados depois de entrar em uma rua sem saída na Vila Lindóia. Três suspeitos foram presos, um deles é um adolescente de 14 anos que foi levado para a delegacia especializada. Um homem acusado de assaltar uma mulher no terminal de Almirante Itamandaré foi morto em troca de tiros com a polícia militar. O assalto aconteceu no centro da cidade. A vítima pediu socorro para os policiais que passavam pela região. Um jovem de 25 anos foi reconhecido como assaltante. Quando os policiais militares chegaram perto, ele sacou a arma e disparou. O ladrão correu para o matagal. Na volta, houve troca de tiros e ele foi baleado. O assaltante morreu antes da chegada do socorro. Quando foi constatado, dado a voz de abordagem, novamente, ele sacou a arma, novamente, disparando contra os policiais. Um novo confronto, no momento em qual foi revidado e acabou entrando em óbito. Um comerciante foi morto dentro do próprio bar do Alto Boqueirão. Hamilton Ribeiro, de 49 anos, estava no balcão. Dois homens armados passaram de moto e atiraram contra o empresário. Os atiradores conseguiram fugir. A vítima tinha o comércio há cinco meses. O comerciante cumpriu pena de 16 anos de prisão por roubo. As informações dos parentes ali é que ele tinha passagem por furto, mas é pelos parentes. Nosso sistema não consta aí, apenas que tenha indicativo. Um suspeito de roubo de cargas foi preso e ofereceu 50 mil reais para subonar os policiais civis da Delegacia de Estelionato e Desvios de Cargas. Vilso da Silva Pinheiro, de 32 anos, tinha contra ele um mandado de prisão da Justiça de Pinhais por roubo e formação de quadrilha. Ele também vai responder por corrupção ativa e uso de documento falso. Ele ofereceu 50 mil reais para que os policiais não apresentassem aqui na Delegacia a situação da CNH falsa. Por quê? Porque ele sabia, por meio do advogado, que ele tinha mandado de prisão pelo prazo de cinco dias. Então, ele acreditaria que, subordando os policiais, ficaria cinco dias e seria solto. O que? Porque ele tinha mandado de prisão pelo prazo de Deus. Então, ele começou por aí. Amém.